A paz do Senhor e irmãos, estou passando aqui para reforçar nosso simpósio de obreiros dia 20 na Igreja Sede, aqui no Parque Trindade. Você é o nosso convidado especial, simpósio para obreiros, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Nova Aliança aqui do Jardim Bela Vista está confirmado. Espero você, faça sua inscrição, o valor é R$ 20,00, as despesas e os custos com alimentação e o certificado. Você é o nosso convidado especial, até logo! A paz do Senhor Jesus, sou o pastor Gilles do Ministério Nova Aliança, do Residencial Numbi. É com muita alegria que venho convidar todos vocês, obreiros da Casa do Senhor, a participar conosco no primeiro simpósio de líderes e obreiros do Ministério Nova Aliança, que acontecerá dia 20 do 5, das 9 da manhã às 17 horas da tarde. Participe! Será um dia especial na presença do Senhor Jesus. Conto com vocês! A paz do Senhor para todos! Sou a pastora Maria Santiago, aqui do Parque Eldorado Oeste, Ministério Nova Aliança. Venho convidar todos os obreiros para o primeiro simpósio de líderes e obreiros da Casa do Senhor. Você é o nosso convidado todo especial. Será um dia com Deus. Começará dia 20, às 9 horas da manhã e encerra-se às 5 horas da tarde. Obrigado! Jesus abençoa todos vocês. Amém! A paz do Senhor, meus irmãos! Aqui é o pastor Aécio, pastor dirigente da D. Nova Aliança, no setor de Santo André. Eu venho aqui nesse momento te fazer um convite para dia 20 agora, sábado, das 9 até às 17 horas. Será o nosso simpósio de obreiros ali na Assembleia de Deus, Ministério de Nova Aliança, Igreja 7, no Parque Trindade I, Aparecida de Goiânia. Venha passar um dia com Deus e crescer no conhecimento e na graça. Teremos café da manhã, teremos almoço, teremos lanche e certificado no final do simpósio. O valor da inscrição é apenas de R$ 20,00. Pastor Ronaldo Alves de Jesus e pastora Ana Paula estão à sua espera, estão te aguardando. Procure uma igreja da Assembleia de Deus, Ministério de Nova Aliança, mais próxima da sua casa e faça a sua inscrição. Estamos esperando por vocês. Venha sábado, dia 20. Paz do Senhor a todos os irmãos, sou o pastor Francisco. Venho convidar todos os obreiros e obreiras da Igreja Assembleia de Deus, Nova Aliança do Barco de Santa Luzia. Participe conosco do simpósio. Venha atender a palavra do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Euden Wilson, sou pastor do Ministério Nova Aliança, do Vale das Pombas. Eu estou aqui passando para convidar os irmãos para o nosso primeiro simpósio de obreiros e líderes, que acontecerá agora no próximo dia 20, a partir das 9 horas às 17 horas. E você é o meu convidado especial. Que Deus te abençoe. Aqui há meu convidado especial. Que Deus te abençoe.